Eita rapaziada, tem um carro vazio aqui, chegando em Mariporã, chegando em Mariporã Tô indo ali no Seas, vou carregar ali amanhã, vou carregar uma verdeirinha ali, uma mista Pra Porto Alegre, vamos ver se daqui pra Porto Alegre não perder uma feira Aí eu tô indo pra ali, vou pousar ali no Seas ali já Vou pousar ali, chegar lá, tomar um banho, jantar aí, botar pra dormir Escorregar três horas da manhã por aí Aí sempre sai até meio dia, duas horas, mas tardar assim, aí é de boa Então eu vou pra lá agora, mas tem nove eixo aqui na minha frente atrapalhando E um monte de carro vindo na canhota, meu Deus, que trabalheira A ver se eu vou conseguir passar Olha quem é que deu Ai, por favor O navio te dá desgraça Esses carretas só atrapalham Ai, ai, ai Parece se batapseado, né Só pra tomar um banho e comer um MC da Naiz Pra comer um McDonald's Quero ver se deixa estacionado já, onde eu vou carregar lá Lá no... Ai, pô No box do... Do Iguape Iguape Vai jogar amanhã antes de jogar pra sábado de manhã lá em Porto Alegre Tá, rapaziada Descer essa rente de Mariporã aqui Fazia um tempinho jogando pra sábado de... Tu é doido E tudo certo, é isso aí Amanhã eu faço mais videozinho ali Carregando ali pra... Pra ver se... No finalzinho da tarde aí largo mais um Tá, galera Valeu aí, boa rocha Tá pertinho Mais uns 40km eu chego ali E tudo certo Olha, rapaziada Chegando aqui no... No São Paulo aqui, ó Tão doido de moto aqui, ó Um inscrito aí Falou que me acompanha Lá no canal É massa Sei que contigo, cara Me inspiro, cara O cara Sem... Inspiração pros maluco Sem motivação Sem motivação Eu contigo, acho massa Eu me arrepio todo, cara O cara saber que o cara... O cara é reconhecido Que o cara é elevado Se ele não tem... Se ele não tem... Se ele não tem... Se ele não tem... Se ele não tem recompensa melhor do mundo Se ele não tem recompensa melhor do mundo O cara sabe aí que sempre tem alguém de tudo quanto é canto assistindo o cara É massa, massa, sabe? Não tem preço de paz Aí galera É o dia chegando no Ceara de São Paulo Se ele é certo Tá rapaziada, tem um aí Carro quase carregado Acordei... Era... Era meio-dia E... Estacionei Estacionei não Eu já tava estacionado Eu acordei E já tava quase carregado E amarrado E coisarado Então... Um remezinho de dica aqui também carregando Esse aqui do... I-Shift Mudou a frente E o modelo novo Mudou a frente de novo Esse aqui a grade é diferente Primeiro Mas o bigodinho é igual ainda Porém o meu tá quebrado né Pra variar Eu prefiro a grade do meu Porque aqui lá Muito estranho Sei lá Aí tem um verdão aqui que é... Que muda o bigodinho Esse aqui é... O modelo novo Ó o bigodinho diferente né Se é um verde... Que verde esse aqui Aí mudou... Deixa eu ver a sal Deixa eu ver a sal Que é bonito Que grande Diga que oido Deixa eu ver a sal Doido O meu tio Do branco Ele é um... Esse troço feio De idóio Ai quase carregado E parece arrancar Só por dar ali. Nem eu tinha falado do grampo lá. Nem lembro se eu falei. Eu tinha quebrado o grampo. Eu botei uma cinta. Tem uma cinta para tacar. Pra segurar. Aí vai embora. Tô mais firme de falar de banhada. Tem um tomatinho. 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 Agora vou achar. Isso aí. É assim que também fica ao nível. Vai colocar a tariola não? Ah, embora acelerar. Aqui também tá quase amarrado. Quase não. Falta amarrar. Agora vamos dar. Ah, já tomei banho. Pra não perder a feira. Tá agorizada. Se eu desci um pouco uma hora dessa agora, olha. Vou te contar. Movimentando é grande. Saí do Ceasa aí. Tô aqui na castela aqui já. Peguei a castela. Vou passar o... Ai. Passar o pedágio. A gente ia pegar o rodanel agora. E se botar, né. Agora é... 3 horas. Tá de boa ainda. Então as 6 horas da manhã tô lá no Ceasa. Bem tranquilo. E é isso aí. Não tem muito movimento. Por enquanto, né. Por enquanto. Vamos ver no rodanel como é que vai tá. É creio que vai tá de boa, hein. Vai tá de boa. Chegando aqui na pedágio, né. Ai, ai, ai. Dormiu até meio dia, ó. Mas é bom dormir, né. Meu Deus. É isso aí. Eu queria mandar um salve lá pro... Pra galera do Flogão. Sim, pro Capixaba lá. Dar um salve pro Chapisco lá. Pro Diogo. Pro Igor. Dar um salve pra galerinha toda lá. Galerinha de fé, de verdade. Tá representando aqui, ó. O Flogão. Ah, beleza. Ai, ai, ai. É isso aí. Essa galera. Bora se contar pra não perder a feira. Não perder a feira. Tem aquela... Aquela viagem lá. Me esculacharam lá. Me mandando áudio. Que ruim de horário. Que nunca mais carregue em lugar nenhum. E não sei o que. Não sei mais o que. Isso aí é tudo... Conversa, história. Isso aí é uns abobados que vem. Que tem inveja do cara. Uns invejosos. Fala que o cara tá aí só por mídia. Não sei o que. Isso aí é uns invejosos. Eu nem dou bola pra isso aí. Eu dou é risada. Porque eu sei o que aconteceu. Tava com a consciência limpa. Tava todo mundo avisado. O cara do boxe tava avisado. Ismael tava avisado. Tava todo mundo avisado aí. Aí ó. Quem disse que eu nunca mais carregava uma carga de verdura. Descarreguei ó. E o cara me ligou ainda. O cabeleiro lá. Tava subindo... Tava subindo na quarta-feira. Ele me ligou. Pra saber se eu ia tá vazio em São Paulo. Saber se tinha alguém. Aí eu falei que eu ia tá. Descarreguei ontem a Tibaia. Na madeira lá. Daí deu tudo certo. Ó. Sábado já. Amanhã eu vou tá por casa. Bem de boa. Relaxando. Tá. É isso aí. Valeu aí pro tudo aí. Por que me assiste aí. Me acompanha aí. Só agradecer aí. Só agradecer aí. Aí os homens aqui ó. Eu filmando. Aí. Se meu celular que é uma porcaria. Ele não vira câmera. Tem que trocar de celular. Não vai dar esse aqui. Então rapaziada. Já deixe seu like aí. Se inscreva e acende o sininho. Compartilha. Nós estamos juntos aí. Salve e abraço pra todo mundo.